Esse anjo desceu pra desmanchar, ele vai envolver vaso nesse lugar Desceu, desceu, o mistério desceu aqui nesse lugar Desceu, desceu, o mistério desceu aqui nesse lugar Já nesse mistério agora, e agora eu vou quebrar Eu tomo o vaso ligado nesta hora, e o mal eu vou quebrar Esse anjo desceu pra desmanchar, ele toma a crente aqui nesse lugar Olha o vai, oi, 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 sai O varão desceu, pisa, pisa com teu pé no chão, pisa, pisa Tem o mistério dos teus pés Tem o mistério dos teus pés Pisa Eu só preciso de uns cinco vasos ligados Tem um anjo tocando em você Aqui nesse lugar Tem um anjo tocando em você Aqui nesse lugar Tem um anjo tocando em você Aqui nesse Tem um anjo tocando em você Ele te convida pra ganhar Desceu, desceu E açaí Quem me comandava a cerebraia Esse anjo desceu pra derranchar Ele agora quebra aqui nesse O varão te toma aqui nesse Olha o mistério de fogo aqui nesse lugar Eu sou ciência Eu sou mistério agora Eu trabalho agora Eu quebro agora que não tá Eu quebro agora Eu convido o crente para entrar Nesse manto já Eu convido o crente para entrar Livramento da tua casa eu vou dar Eu fecho o sepultor aqui nesse lugar Eu tô com o crente agora Eu tô com o crente agora aqui nesse Olha o mistério, olha o mistério aí Olha o convite de Deus Tem um negócio de Deus Tem um negócio de Deus aqui nesse Tem um negócio de Deus aqui nesse lugar Tem um negócio de Deus 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 Olha aí Olha aí pegando Olha aí Entre 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 Sam Desce agora na terra Ei 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 O laço quebrou O laço quebrou Mas o laço quebrou Mas o laço quebrou Corta esse laço aí Corta aí Corta esse laço aí Corta aí Corta esse laço aí O varão convida a crente Pra guerrear nesse mistério A pior praia Quebra toda palavra de maldição Toda fúria varão Dizem ó Amorre-os Acampa os teus anjos Acampa os teus anjos Eu vou convidar alguém pra guerrear agora Eu vou te guardar pra você não cair Vou te guardar pra não te mascar Já te falei Eu cuido de ti Eu desenrolo esse rolo já Eu convido você na terra Para guerrear Para guerrear O varão te toma agora Aqui nesse mistério Olha ele vai quebrar O laço do cemitério O varão te toma agora Aqui nessa igreja A glória A glória A glória Entrou Entrou Aplausos 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 eu vou desmanchar, eu vou desmanchar, eu vou desmanchar, eu vou quebrar agora, olha aí Deus tomando crente, olha aí Deus tomando crente, olha aí Deus tomando crente, vai descer o mancão, vai descer um varão, Vai descer o mansão Levante a sua mão Segure agora Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Entra a fé civil Eu convido o meu anjo Parade Eu convido o meu anjo Parade